Vamos falando agora sobre regularização de imóveis, viu gente? Porque atenção, tem prazo, tá? O prazo está expirando para você regularizar o seu imóvel. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o engenheiro Everton Mariano. Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar falando de um assunto tão importante que é a regularização de imóveis, tanto para os moradores de Três Lagoas, tanto para o Brasil, né? Aqui estamos na reta final com relação à regularização, pois existe a lei da amnistia instituída pela Prefeitura como uma maneira de incentivar os moradores a estar fazendo essa regularização. E agora eu queria pontuar que está na reta final, né? Vai até junho, dia 21 de junho, fim desse prazo aí da regularização. O que é regularização fundiária, Everton? A regularização, ela nada mais é do que enquadramento do imóvel, né? Dentro da digitalização municipal vigente. Aqui em Três Lagoas nós temos três, as três das leis municipais, que é o plano diretor, o código de postura, né? E justamente a lei que mais é usada é o código de obras, né? Que traz ali todo, a chamada bíblia das obras, que traz informações em relação à recusa, a área permeável ali do terreno, o que pode construir, o que não pode. Então, ele traz todo esse aparato, né? Para poder o construtor se basear na hora de aprovar o seu projeto. E o imóvel, para ele estar regularizado, ele precisa estar o quê? Com esses três critérios, com essas três legislações? É, ele se baseia nessas legislações para poder ser aprovado, né? Hoje, o que mais acontece, principalmente aqui em Três Lagoas, é as pessoas construírem ali uma varanda, uma área gourmet. Então, a maior parte da demanda hoje é sobre a ampliação daquele imóvel. Então, ele deixa de estar regular perante ali a identidade dele, né? Que é a chamada matrícula do registro desse imóvel. Então, ele só passa a ser totalmente regular se ele está amparado nessas leis, né? Nessas três leis que eu comentei, e de acordo com o projeto que é aprovado na Prefeitura Municipal. Até para a pessoa conseguir vender o seu imóvel, ele precisa estar regularizado, senão não consegue, né? Perfeito. Na verdade, assim, a maior vantagem de estar com o imóvel regular hoje, além da questão da valorização, né? É essa possibilidade, essa facilidade de transferência na hora de vender, né? Porque hoje, no Brasil, a gente sabe que 90% dos imóveis, eles são vendidos via financiamento, né? Então, com essa regularidade, existe essa facilidade na hora da transferência do imóvel ali. Exato. E o que é preciso para regularizar o seu imóvel? É burocrático ou não? É, o processo, ele é um pouco demorado, porque ele depende de vários órgãos competentes ali, né? Então, a gente tem a princípio ali a Prefeitura, que vai estar aprovando esse projeto. Depois, a gente tem a Receita Federal, que vai emitir algumas certidões negativas, e depois tem o processo de cartório. Hoje, em Três Lagos, a gente demora aí de dois a três meses para estar fazendo essa regularização até o final. Então, daí a importância de estar correndo tanto anso para poder regularizar, já que está afindando esse prazo aí, que vai até junho, né? No caso dos engenheiros, os construtores fazem essa regularização, porque é para a dona de casa, às vezes, né? A pessoa que tem o seu imóvel lá não sabe muito como que funciona. Vocês fazem esse tipo de trabalho? Como que funciona? Claro que sim. A gente está disponível hoje para, inclusive, orientar, conversar ali na Capitão Olito Mancini, né? Hoje é o nosso escritório hoje, junto ao prédio lá da Purifique, que é praticamente ali ao lado do quartel. A gente está disponível ali para sanar todas essas dúvidas, o passo a passo, né? Para até chegar ali com a matrícula regularizada no final do processo, né? Isso é importante, né? Porque a gente sabe que a burocracia é como que nem todo mundo consegue, entende desse assunto. E quando você tem um engenheiro, um construtor, enfim, empresas especializadas, isso ajuda muito, facilita, né? Claro que sim. Na verdade, assim, boa parte das demandas hoje são de pessoas que estão ali no processo de venda. Então, assim, a gente entender todas as etapas, né? Facilita ali até a agilidade em todo o processo. E, às vezes, deixa de perder uma venda que poderia ser... Às vezes, demoraria tanto se não tivesse ali o nosso apoio, né? De todas as etapas, às vezes, perderia a venda. Nesse caso, não, né? Exatamente. Tem muitos imóveis irregulares em Três Lagoas? Na verdade, não são em Três Lagoas como no Brasil, né? Hoje a gente tem um índice aí de mais de 50% dos imóveis do Brasil e são irregulares. Aqui em Três Lagoas, a gente tem mais de 70% dos imóveis irregulares, né? Então, tá aí a importância do prazo, né? De estar correndo atrás desse processo, porque, além de facilitar na hora da venda, ele valoriza o imóvel. Hoje, o que mais acontece é... As pessoas ampliam os imóveis, contratam ali um construtor, às vezes, achando que está economizando, né? Mas, na verdade, é uma falsa ilusão, porque aí, depois, ela vai ter que pagar um profissional para poder regularizar o imóvel dela. Então, acaba que tem que fazer dois pagamentos, um profissional e o outro por responsável técnico, que vai estar fazendo todo o processo, né? Por isso que, quando a pessoa vai construir seu imóvel, é importante fazer da forma correta, procurar consultoras responsáveis, empresas, engenheiros, enfim, arquitetos, porque é para não ter dor de cabeça, né? Exatamente. E aí, a gente está disponível lá, disposto a ajudar aí. Até, às vezes, tem algum tipo de informação que não está bem clara. Pode chamar a gente lá no WhatsApp, no Instagram. Inclusive, eu gravo bastante conteúdo no Instagram para, justamente, mostrar esses processos. Então, está no dia a dia ali para quem me acompanha, né? Como que chama a empresa de vocês? Chama EMGRI Projetos, né? Para quem está disponível lá no Instagram, arroba Engie Everton Mariano. Exato. E a gente vai falar um pouco agora sobre anistia também, né, Everton? O que é a anistia e qual é a importância de regularizar? Legal. A anistia, na verdade, é um incentivo da Prefeitura para, justamente, as pessoas procurarem regularizar o seu imóvel. Qual é a vantagem de regularizar nesse período? É que as pessoas que começou ali a construir e tem, já ganhou uma multa, né? Ganhou, porque, na verdade, assim, né? É uma maneira mais bloqueal aí para as pessoas entenderem. Aí já dificulta o processo de regularização. Então, a anistia, ela perdoa, né? Essas multas ali do imóvel. E, além disso, na hora de construir, a gente tem que seguir alguns índices urbanísticos com relação à permeabilidade, aos afastamentos frontais, laterais do imóvel. Então, tudo isso, às vezes, o que acontece? A pessoa concreta o terreno inteiro e não obedece o índice de permeabilidade. Então, nesse período, a gente consegue também estar regularizando o imóvel dessa forma. Então, é uma vantagem, tanto para quem está regularizando, tanto para a Prefeitura, que arrecada o IPTU com isso, entendeu? Exatamente. Até para evitar a dor de cabeça também. É por isso que até a Prefeitura criou esse programa, né? De incentivo, enfim, deu um prazo para as pessoas regularizarem os seus imóveis. Esse prazo, ele vence agora no final de junho, né? Isso, exatamente. Você está falando, então, ainda dá tempo. É caro para você regularizar um imóvel ou não? Então, a gente calcula, né, de acordo com o tipo, tamanho do imóvel, né? Depende de várias situações com relação à documentação. Hoje, em Três Lagos, o valor, para ter uma média, é de 4 a 8 mil reais. As pessoas conseguem estar regularizando esses imóveis aí. É claro que isso tudo depende, assim, de quão assido, com relação à documentação do imóvel, o dono é. O que mais acontece é, assim, o IPTU, a matrícula, elas têm que estar no mesmo endereço, né? Então, assim, o que mais barra regularização é essa divergência de documentação. Então, se o dono tem ali o IPTU ali, é tudo cadastrado com a mesma rua, no mesmo bairro, isso facilita bastante todo o processo. Exato. E é importante a regularização do imóvel, conforme a gente falou, até na hora da venda, enfim, para evitar dor de cabeça, problema. Se o imóvel não estiver regularizado, a pessoa não consegue passar para terceiros, é complicada a situação, né? É, na verdade, assim, hoje eu também trabalho na área de avaliação de imóveis para banco, né? Então, como eu disse, mais de 90% dos imóveis são comprados via financiamento. E já aconteceu de caso em que eu chego para avaliar, o imóvel não está verbado, o banco notifica o proprietário para que esse mesmo tenha que regularizá-lo. Exatamente, gente. Olha, se você vai fazer um financiamento, quem já financiou o seu imóvel sabe muito bem como que isso é importante, né? Inclusive, você que pretende vender aqui em Três Lagoas, a gente já acompanhou, inclusive, muitas famílias aí com dificuldades, tanto que a Prefeitura criou esses programas para ajudar também a população, porque não é fácil. E por isso que é importante você procurar empresas especializadas, engenheiros, construtoras, para regularizar o seu imóvel, para evitar dor de cabeça. Inclusive, eu quero agradecer aqui o Ricardo Luiz, ele diz, olha, bom dia, Ana, bom dia, aos ouvintes, o assunto de regularização do imóvel é muito importante. Pergunta se tem alguma taxa social para regularizar o imóvel, né? E um valor para a população com poder aquisitivo menor. Claro que sim, na verdade, é uma boa pergunta. Na verdade, o grande incentivo dessa lei da Anistia é justamente estar abonando ali até 90 metros quadrados o imposto, o ESS, da Prefeitura, né? Ou então a Prefeitura também tem o poder de reduzir, né? Enquadrando essa metragem quadrada para pessoas que ganham ali até dois salários mínimos. Então, existe sim um benefício para quem tem um poder aquisitivo menor, vamos dizer dessa maneira. Exato, maravilha, gente. Olha só, então, no final do próximo mês, encerra o prazo para regularização do imóvel. Aqui em Três Lagos, muitas pessoas têm seu imóvel irregular ainda, né? Se você pretende regularizar, tem dificuldades, enfim, não compreende muito como que funciona esse processo, vocês podem entrar em contato com o Everton, com a equipe do escritório, para obter mais informações. Eu gostaria que você passasse o endereço, o telefone para contato, Everton. Claro que sim. Hoje a gente fica no escritório, na Capitão Oníto Mancini, praticamente ao lado do quartel, junto ao prédio ali da Purifique. O telefone para contato é 9913-1078. Hoje o pessoal gosta muito de mandar mensagem no WhatsApp, porque tem muitas dúvidas, e a gente está à disposição ali para atender e tirar todas as dúvidas. Maravilha, Everton. Eu quero agradecer pela sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Claro que sim. Hoje a gente trabalha com a demanda de regularizações de imóveis. Hoje, na verdade, a minha demanda no escritório é mais de 90% de regularização. Então, assim, a gente não trabalha com obras, a gente não trabalha com outros serviços da engenharia. Então, a gente está totalmente focado em resolver, pelo menos, boa parte das regularizações de Três Lagos até o fim da Anistia. Que maravilha. Isso é muito bom, gente, ter pessoas preparadas para isso, né? Obrigada, viu, Everton, pela sua presença. Obrigada, viu?